Hoje foi revelada uma nova skin do Iori Divino, então hoje em homenagem a essa nova skin vamos tirar o nosso Iori Divino da gaveta e mostrar como que está o potencial dele para brincar aí no PVP. Sejam todos bem-vindos a mais 20 canadona de Sansei Awakening, vocês gostam do Iori Divino, vocês ficaram hypados com essa skin? É um personagem que eu gosto de utilizar, o Iori Divino, ele quando brinco com ele, ele não passa vergonha, ao contrário do Hada SD por exemplo, eu tenho bem mais taxa de vitória com ele. Então vamos testar nesse vídeo. O Iori Divino vai receber sua skin, ou seja, ele vai ser buffado com seus status, afinal de contas é a primeira skin que o Iori Divino vai receber. Então nesse vídeo a gente vai brincar um pouquinho com o Iori Divino, será que ele é tão ruim no meta, tão flop no meta, ou a skin só já vai reforçar o que um personagem aí que poucos utilizam ainda é bom. Bom, eu tenho boas experiências com o Iori Divino, meu tá 1545, é um upskill que eu acho ideal pelo menos para vocês começarem a jogar com o Iori Divino, é um personagem bem caro de se utilizar, então vamos ver nessa play se ele vai trazer um bom resultado para a gente ou não. Ok, na primeira play eu posso usar os meus dois times que eu tenho prontos aqui, né, que é esse daqui, usando o Sakusapuri e esse daqui usando o Lune para, não, fica dormindo, né, o Lune para potencializar mais ainda o dano dele e temos o Juni. Hum, deixa eu pensar, poderia colocar o Albáfico aqui também no lugar da Serafina, vamos começar uma coisa mais safe, não, ou a gente pode começar com a Serafina mesmo aqui, ó, vamos nessa build aqui que tem a Serafina, vamos ver o que acontece, né, eu banei Thanatos, né, para variar, porque a gente nunca sabe quanto vai enfrentar um Thanatos OP, infelizmente ele veio ali com o Neuros, aí ele cancela todo o dano extra que eu poderia causar com as outras unidades, a menos que a tela desbugue e eu consiga controlar ele aqui, ó, beleza, mas a tela vai ficar bonita desse jeito mesmo, será que a Serafina vai rodar até a vez dela, mas a gente tem que colocar nela de qualquer forma, né, é, se o cara viesse com a Artemis aqui, minhas energias iam bugar bastante, hum, deixa eu pensar, deixa eu pensar, ele vai querer ir no nosso amigo, mas vou tentar congelar ele primeiro, vamos lá nele, a Serafina vai dar ainda um, um Mankitsunami, Ah, o problema é que essa Sasha também, viu, a Sasha tá foda, ela vai ficar dando selo, né, nele aqui, ó, enfim, então vamos esconder ele aqui, e usarmos a proteção, e usarmos, né, o problema é que o Mano Gold também, ele vai causar muito dano na gente, é, a gente tá aqui um pouquinho complicado, ele vai usar o capete do, do, como é que fala, do sangramento, mas ele poderia, na verdade, ter dado duplo turno pro Oneiros, pro Oneiros, ah, beleza, a Serafina não vai congelar, pro Oneiros já cancelar o pegadelo, né, ah, já usou, então enfim, a gente vai focar mesmo, na Serafina, deixa eu ver quem que tá com o escudo aqui, é só sobrou a Serafina, o lance é que eu não queria deixar o ataque básico ali da faixa muito forte, né, beleza, congelei um ali, ah, vamos botar a cura aqui, né, em geral, botar a cura com o Saga aqui, deixa eles curarem tudo de novo, né, vida segue, vamos colocar aqui no Oneiros, no Oneiros tá... o Oneiros tá invisível, a gente continua aqui no ataque básico, ok, a gente vai dar duplo turno aqui, deixa eu pensar, eu pensei na Serafina, mas ela já tem um ataque básico, ela já vai receber duplo turno lá, aqui, parabéns também, tá demais, né, o chum do cara tá curando tudo, ele nem tem uma abafica, o Money Gold, ele tem as energias ainda, só que se ele gastar, ele não usaria o Oneiros, ele guarda pro Oneiros, o Oneiros, ele pode ativar o plano agora, ah, não, dai, ah, não, o jogo lá de 1, galera, não tem condições desse jogo, não tem condições, mas a gente vai continuar dando um ataque aqui pra ele ficar se bufando, né, e também o Saksapuri causa um dano nenhuma extra, mas foi muito laduagem isso, sabe quando você sente que a partida vai durar, assim, uma eternidade, é isso que eu estou sentindo, ó, o Nonami deve ter dado o ataque básico de novo com o Dooku, então ele só vai dar mais um sacramento, mas ele não vai estourar, né, beleza, congelou de novo, vamos curar o time do inimigo todo de novo, vamos ver quem que tá sem pesadelo agora, foi de novo ali na Serafina, Serafina tá mais inútil que tudo, ou, tá com um selo de pesadelo em todo mundo, menos no moço ali, ó, então vamos focar aqui, ah, agora cancelou meu dano muito, muito mesmo, vamos lá, beleza, acho que ela vai falecer agora, né, passou a ver, vai falecer, ok, ah, eu tenho uma corrente aqui que eu posso tentar congelar mais gente e dar o ataque em área também, né, então vamos no Shun, pra não dar duplo turno pra ninguém, beleza, é, beleza, é, congelar, congelou Shun, enfim, vamos aqui no cano de novo, é, ele só, ele pode evoluir, né, complicado, é, não quis, pelo menos ele ficou sem a sua invisibilidade, o Ayora pelo menos poderá tentar atacar ele, sacanagem ali, ok, consegui tancar, é, ele não criou shield, infelizmente, mas vamos ver se vai dar o segundo ataque, beleza, deu, olha esse dano que o Ayora causou, podia dar estourada, mas um choque aí, ele ia eliminar o, lembrando que o dano foi cancelado ainda do Demar, olha só, cara, é a Ayora, galera, é a Ayora, Ayora é muito forte, mas aqui a gente tem que tentar eliminar o Money Gold, né, se não a gente vira pó ali com o ataque dele, certamente ele tem a cura do Shun ali também, mas acho que não vai tancar não, hein, sobrou um de energia e ele vai desistir, não vai deixar o Ayora jogar de novo, é, foi, foi, vamos até dar ataque básico aqui, para ver se o Ayora joga de novo, nossa senhora, nem para congelar e não deixar o Albafika com o Ka jogar, é, ninguém aqui tem escudo, né, infelizmente, mas vamos lá, é, deu o choque ali, eliminou, mas infelizmente não deu para ver tudo, né, ele faltou um ataque extra ali, né, do Pesadelo, do Hypno, mas vamos ver os dados aqui do Ayora nessa luta, vamos eliminar esse moço aqui e aí a gente já vai para a próxima, com certeza o Saga Sapori vai ser o mais danudo, Ayora 18% e o Kanon 29% e 38%, mas o nosso amigo estava neutralizado dando ele para tudo também, né, mas vamos para mais uma luta aqui, vamos para a segunda luta, espero que ele não apareça o comandante Pandora, e aí a gente usa, a gente dá uma metade aqui com ele, mas vamos ver o que acontece aí, mas o Lune está aqui também para neutralizar aí, o problema é que ele está com um Shura aqui, né, aí aqui está complicado, acho que eu não sei se vai dar boa ou não, mas antes que eu faça vergonha nessa luta, não esqueça de deixar que ela morar, hein, com seu like, a sua inscrição, se você quiser compartilhar se você está ligado, né, a Yorinha Divina aí, né, quase ninguém usa, mas a gente usa, a gente dá uma metade aqui com ele, mas a gente está ali com o nosso Lune aqui, que é muito bom para neutralizar, vamos ver se ele vai esconder, deixa eu ver, um, três, quatro ataques desacelerador, é foda também, né, ele acho que não foi uma boa jogada, gente, sinceramente, esconder o Shura, não foi uma boa jogada, vou poder neutralizar o Hypnos dele e o Shiryu dele também, tá bom lá, e ele errou, ele jogou muito mal, ele jogou muito mal, olha só, o que que ele fez aqui, gente, o que que ele fez aqui, gente, nossa, foi direto ali no Hypnos, delícia, eu já escondo aqui, então eu vou buffar a Serafina, porque o meu Ayora meio que está neutralizado na roda da 1, aqui vai ficar complicado, né, vai ficar muito complicado essa luta, mas ele está confiando tudo no Shura, né, tem um aluno ali para incomodar, aqui eu vou ter que contar muito com o controle da Serafina, e o dano que ela vai causar também, aqui a gente já vai aumentar o dano do Hypnos, que a gente vai curar mais também, e eu poderei nerfar também, quanto usar o colo dos gargões também no inimigo, infelizmente essa luta aqui, pô, pegar logo com o Hypnos, com a Iori, vamos lá, a Iori vai dar um ataque básico mesmo, vai só adiantar a Chimera aqui, né, e a música do jogo some também, é foda, aqui no caso é o emulador, né galera, então vai, volta a música, beleza, sem música fica sem graça, né, então vamos ver aqui, colocou um Serafina no Shura, é uma boa opção, porque o Shura vai receber o duplo turno, né, então vamos aqui, deixa eu, pelo menos melhorar o dano aqui do, não vamos tirar de Serafina, na Serafina ela já perdeu o ataque em área dela, vamos buffar aqui o, outro moço, e vamos já no Shiryu, porque vai começar a machucar, né, se eu não colocar aqui nele, o poder, é, não, aqui eu vou ter o duplo turno da, ai, para de machucar a cara, vou colocar a corrente aqui no Shun, assim, cai e para de dar duplo turno, né, vamos tentar congelar aqui o, deixa eu ver, posso tentar congelar ainda aqui, né, vamos tentar congelar o Shura que ele não vai atacar, ninguém vai atacar, beleza, deixa eu pensar aqui, então, se eu buffar, um atacante cósmico, eu consigo reduzir o dano dele bastante, né, mas vamos só ativar o sangramento aqui então, deixa o doku suave ali, pelo menos a gente já vai poder usar aqui o, um ataque de aumento de dano do, do Ior, sua skill 2, ok o time do inimigo todo neutralizado, enquanto o meu Whipnus cura, o Whipnus dele já vai falecer, então o meu Ior já vai conseguir dar o ataque extra dele, né, o Luna aqui vai dar aquela chicotada marota, quer dizer, às vezes, né, talvez ele tanca, vamos ver, foi quase, deixa eu ver quem que precisa de estrela de pesadeira aqui, vamos colocar no Shura para cancelar os escudinhos dele, só por nada, não pode colocar ele, tchau bau, o Mãe não elimina o cara de jeito nenhum, né, vamos usar esse daqui para tentar eliminar, ai, veja, ele está com sangramento, ele não está com sangramento, nós vamos usar o ataque em ar que vai diminuir o ataque físico, também e tal. Poxa, tem que eliminar esse... Pronto, eliminou. Nossa, finalmente rodada 3, ele vai poder dar um ataque. Vamos usar esse 2 de novo. Vamos no Shiryu. Olha o dano que ele já causou no Shiryu, cara, e eliminou o Shun. Foi da hora, foi da hora, foi da hora. É lógico que ele tá com um aumento de dano da queimadura também e ele tá com o buffer do Lune, tá, cara? Mas o Shiryu vai falecer agora. Foi. Ah, eu acho que o cara vai desistir, né? É, então quando o Ayora veio pro jogo, ele veio pra causar 45% do dano total causado. Né? E ele conseguiu jogar praticamente na rodada 3, né? Na rodada 1 ele deu ataque básico, na rodada 2 eu tive um buff só, né? Que ele não deu ataque de assistência e na rodada 3 eu dei meu segundo ataque, que ele teve esse o segundo aumento de dano, né? Pra 20%. E aí causou esses 45% do dano e ele praticamente não jogando, né? O Serafino causou bastante dano, o Lune bastante dano de queimadura, o Hypnos, então, visualmente, era o Lune que tava causando dano na luta, ficou com 14%. Então, ó, Ayora super aprovada, galera. Joga com a Ayora que é sucesso, beleza? Então é isso, você tem que só pensar em proteger ele e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri